Olá, querido amigo, olá, querida amiga. Que bom podermos começar mais um dia reservando um tempinho para a Palavra do Senhor. E hoje eu quero ler com você o Salmo 130, versos 1 e 2. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. O Salmo 130 é um salmo de penitência. É um cântico em que se abre o coração e se confessa diante do Senhor as suas iniquidades. Talvez não seja tão difícil admitir que nós somos pecadores. É fácil usar argumentos teológicos para dizer que nós estamos alienados de Deus. Como, por exemplo, Isaías 59, versos 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. É fácil dizer também que a nossa natureza pecaminosa nos afasta do Senhor e que se não cuidarmos, poderemos perder a vida eterna. Mas, olhar para dentro do coração e concluir que você é podre por dentro, por causa do pecado, por causa de pecados específicos, é algo um pouco diferente. A teoria pode até ser desagradável, mas ver na prática o que o nosso pecado faz em nós pode realmente ser doloroso. Isso, meu amigo, acontece porque nós estamos acostumados com o mal. Esta é a verdade. A nossa mente, ela está cauterizada pelos nossos vícios, a ponto de, muitas vezes, fazermos algo que não sabemos que é mal. Ou, não nos sentimos mal por fazer realmente isso. Você já se viu numa situação assim, em que você pratica uma coisa errada, mas acha que não é? Isso acontece porque o verdadeiro arrependimento, ele está além de nossas forças. Arrependimento é a tristeza pelo pecado, o afastamento dele. E, enquanto não compreendermos como o pecado é mal e destruidor, não sentiremos a necessidade de nos afastarmos dele. Então, não haverá arrependimento genuíno, nem mudança real de vida. Se não virmos quão mal o pecado é, quão mal ele nos faz, nós não veremos que precisamos desesperadamente de um Salvador. Esse arrependimento sincero só é obtido por meio de Cristo. E se você sente o desejo de algo melhor do que esse mundo que a gente vive, do que o mundo pode oferecer, então peça a Cristo que revele o seu infinito amor e a sua pureza e dê a sua vida o verdadeiro arrependimento. O Espírito Santo é o que vem para dar a você esta noção. Ele vem para nos convencer do pecado. É como aquela agulha dolorosa, mas vai ser para a salvação. O salmista viu como o pecado o levou para o fundo do poço e sentiu que não havia esperança para ele. E como salmista, você e eu podemos dizer hoje, Deus perdoa nossos pecados. Nos ajude a ver o mal de fato como ele é. E quando o nosso coração se quebrar para a influência do Espírito, nós vamos experimentar a verdadeira comunhão com o Senhor. Vamos orar por isso hoje. Pai querido, que o teu Espírito apere em nosso coração e nos ajude a ver a malignidade do pecado. Que o Senhor cuide de todos nós e nos dê um dia abençoado na tua companhia. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto